Tem uma relação com Salvador muito de amor. Eu saí daqui, eu saí de Salvador com 23 anos, eu tinha um circo, já fui dono de circo, que na realidade era um espaço cultural chamado Circo Troca de Segredos, que foi um grande sucesso na década de 80. E eu fiquei dois anos nesse circo, nós éramos um grupo de teatro e a gente montou esse circo. Mas eu estava cansado, porque eu vi que o circo estava me tomando muito do meu lado de produtor e eu estava esquecendo do meu lado de ator. Foi quando eu falei assim, não, para mim deu, eu vou partir para o Rio e para São Paulo, que é onde está o mercado desse trabalho. Eu fiquei lá durante 15 anos, fiz muita coisa lá, conheci muita gente, aprendi muito. E assim, eu sempre tive, e quando eu fui, eu fui sempre pensando em voltar, em aplicar tudo o que eu tinha aprendido ao longo desses anos e com essas pessoas e aplicar aqui, da melhor maneira possível, tanto na minha visão profissional como ator, como produtor e como empreendedor. Eu sempre tive uma coisa muito de, assim, eu nunca pensei que o ator fosse aquele ator, nunca quis ser aquele ator, de esperar o telefone tocar e de me chamarem, ah, tem um trabalho para você, eu sempre fui à luta. Eu sempre acreditei no teatro que o ator tinha que saber tudo, ele tinha que saber sobre a produção, ele tinha que saber sobre o figurino, ele tinha que saber sobre o cenário, ele tinha que saber sobre tudo. Então, eu acho que isso engrandece o trabalho. Se você tem uma noção geral do trabalho, como ator, isso só faz engrandecer a sua interpretação. E eu penso isso também não só no teatro, como no cinema e na televisão, enfim. Então, assim, Salvador, eu queria muito que Salvador tivesse um grande polo de cinema, que tivesse um grande mercado de teatro, que tivesse um grande mercado de telematurgia, que tivesse um grande mercado de publicidade. Então, assim, eu tenho, e assim, voltei, eu hoje em dia estou fazendo parte de um projeto, de um novo governo, fazendo parte da Bahia Film Commission, que é um projeto de implantação, de atração de filmes para cá, para que a gente tenha um bom mercado de trabalho. Então, assim, Salvador, eu tenho um grande carinho, muito, muito mesmo. Eu acho que a gente tem um superpotencial, além de ter umas locações maravilhosas, a gente tem um material humano muito bom, muito bom mesmo. E Salvador é um charme, né? Salvador é... Ela é engraçada, ela é charmosa, ela é libidinosa, ela é escrachada, ela é séria, ela é violenta quando pode, entendeu? Mas ela, acima de tudo, ela é... Eu acho que ela deu um grande charme, eu me sinto muito bem aqui, estou muito feliz de estar de volta, muito mesmo. Foi a melhor coisa que eu fiz nos meus últimos anos. E aí E aí E aí E aí O que é isso?